O Costinha pra você comparar e tirar suas conclusões e ouvinte também. Eu? Eu não quero nada. Não? O que que você fez? Não, eu não fiz nada. Foi a Rafa que falou que ia colocar, o Fernando ali. Não, não tá parecido, não tá parecido com o Fernando. De jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A Rafa também gosta, eu vou colocar alguém parecido com a Rafa ali também. Gosta. Vamos fazer o seguinte, eu já tenho a imagem aqui mais ou menos na cabeça pra colocar lá. Vamos pegar as opiniões aí. Jair, é parecido ou não? Um pouco, né? Um pouco, pô. Um pouco nada. Não é nada parecido. Enquanto a gente pergunta a votação da equipe, os ouvintes podem responder aí também, tá bom? Tá bom. Faquenella, é parecido com o Pô? Não, nada. Nada, nada, nada. Nada? Nada a ver. Escrispim. Nada a ver, pô. Já temos dois a um aí. Nico. Nico, parecido com o Pô, né? Lembra. Olha só que trairagem. Ela sacaneou porque ela pegou uma camisa listrada, igual ele tá aí. Então talvez crie uma ilusão de ótica. Pois sim, exatamente. O Julio eu vou botar outro também, parecido com o Nicolas. Isso, é o Rogério. Chega sempre atrasado. Olha que engraçado. Isso, isso. Juninho. Juninho, pra decidir, Juninho. Tá dois a dois. Achei, achei um pouco parecido. Parecido, né? Três a dois, então. Venceu aí. Você é outro. Venceu a lista aqui. Como o voto do âncora do programa, vale dois? Não, eu não vale nada. Vale igual, todo mundo. Tá três a dois pra parecido. O que você quer mais? É eu, né? Então vota. Tá parecido. Então quatro a dois, pô. Tá bom. Parecido, então. Penseiro. Fernando Cucostinha. Você que tá nas lives da Transamérica, eu não achei nada a ver. Chega de balavarismos pra cuidar da sua saúde e escolha. Unimed Curitiba. Acesse querunimed.com.br. A galera falou que sim. Tá falando que sim? É a voz de Deus, né? A voz do povo é a voz de Deus. É em peso, em peso. Induzindo por você. Eu? Não, você não. Eu falei que não, pô. Idiota. Não, você. Não é, cara. É que lembra, né? É que os outros vêm. O Juninho tava lá atrás, né? Vem votar. Vem votar. Vem votar. Vem votar. Vem votar. Vem votar. Eu não tava nem aqui na mesa, não ia participar. Ele foi induzido. Quatro a dois. Você também é outro. Eu vou colocar o que você aparecia também. O seu Leleco. Tô separando as imagens agora. Quando botaram o seu Leleco ali, todo mundo riu. É, o seu Leleco é você. É isso aí. Eu não rio nem tava aí. Você votou, inclusive. Ô Rafa, já que você tá ágil, aí pega o seu Leleco lá da novela Avenida Brasil, daí coloca do lado do Jarão. Eu não tava aqui. Só pra gente ver aí daqui a pouco, tá? Eu fiquei nela. Oi. E seria legal pra... O Fernando, tem que cair na brincadeira. Fernando, a hora que você fala assim... Eu não tô preocupado com a brincadeira. Com a brincadeira que vem de você, não vale bosta nenhuma. A hora que você falar assim, estupou o Estudionabe. OU. OU.